Uma coisa que eu peço a Deus sempre, é que essa presença não vai embora. Porque a convitação de um ministério é onde a presença de Deus está. É onde a graça de Deus está. Eu queria que você segurasse a mão dessa pessoa que está no seu lado. Vamos honrar Deus juntos. Fala pro seu irmão, se deu o que é melhor pra Deus, não é mais? Se deu o que é melhor pra Deus, não é mais? Se deu o que é melhor pra Deus, não é mais? Quem veio pra adorar a Deus aí? Quem veio pra buscar a Deus essa manhã? Quem veio pra buscar a Deus? Eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te recortar com o Senhor, meu amor, eu te louvarei conforme a tua justiça E cantarei louvores, pois tu és altíssimo, sementarei a ti e a Deus, o meu primeiro E cantarei, cantarei as tuas mães sofradas, pois tu és altíssimo, sementarei as tuas mães sofradas E cantarei, 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 cantare A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E ELE SE FEI CHEFE DELE E ERA COM ELE E ERA COM ELE USPATRO CENTRO E FOI-SE DA VIDA ALI A MISPA DOS MOABITAS E DIZ SEU REI DOS MOABITAS DEIXAR MEU PAI E MINHA MÃE COM VOCOS ATÉ QUE SAI VAI QUE O DEUS ALE FAZER POR ME E TROUZE-O ESPERANTE AO REI DOS MOABITAS E FICARAM COM ELE TODOS OS DIAS QUE DAVI ESTEVE NO LUGAR FORTE PORÉM O PROFETA DE GADE DISSE A DAVI NÃO FIQUEIS NAQUEI LUGAR FORTE VAI E ENTRA NA TERRA DE JUDÁ E EUTÃO DAVI FOI E VEIO PARA O GOSQUE DE GERETE O PROFETA O PROFETA DISSE A DAVI NÃO FIQUEIS NAQUEI LUGAR FORTE AMÉM MEUS QUERIDOS IRMÃOS QUANDO NÓIS OBSERVAMOS O LIVRO DE PRIMEIRO SAMUEL E QUE TEM COMO PERSONAGEM PRINCIPAL DESTA HISTÓRIA UM HOMEM CHAMADO DAVI E NO MEIO DESSA SUA TRAJETÓRIA DESSA ESPAILINDA QUE VEM ESCREVENDO A BÍBLIA SAGRADA OBSERVAMOS QUE EXISTE DAVI E SAGRA A BÍBLIA DIZ QUE LÁ NO INÍCIO LÁ NO INÍCIO DEUS ELE MANDA SAMUEL IR ATÉ A CASA DE GESSÉ PARA URGIR UM DOS FILHOS DE GESSÉ A REI GESSÉ FICA UM POUCO TERROSO GESSÉ FICA UM POUCO ASSUSTADO PORQUE COMO PERDÃO SAMUEL FICA UM POUCO ASSUSTADO E ATÉ A CASA DE GESSÉ COMEÇA A FAZER ALGUMAS INDAGAÇÕES PARA DEUS COMO ELE VAI SE APROXIMAR COMO ELE VAI CHEGAR COMO ELE VAI ENTRAR DENTRO DA CIDADE E QUE NIGUEM POSSA TER OU LHE FAZER ALGUM MAL ENTÃO DISSE DEUS A SAMUEL PARA ILE ELE FOI CHEGANDO LÁ ENCONTRA-SE APROXIMADAMENTE UMA FAMÍRIA PEM EXTENSA QUE QUANDO ELE VAI UNGIR UNOS FILHOS DE GESSÉ COMO TODOS VOCÊS CONHECEM DEUS DISSE QUE NÃO ERA AQUI MAS O MAIS INTERESSANTE É QUE O QUE DEUS ESTAVA DIZENDO PARA SER UNGIDO A REI NÃO ESTAVA DENTRO DA CASA ESTAVA FORA DA CASA A INTENÇÃO DE DEUS ERA MOSTRAR QUE NÃO ERA POR FORÇA QUE NÃO ERA POR FORÇA E NEM POR VIOLÊNCIA POR QUÉ? PORQUE TODOS AQUELES FORAM TREINADOS PARA LUTAS E GRANDES BATALHAS E DAVI ELE NÃO FOI TREINADO POR HOMEM DAVI NÃO FOI TREINADO POR HOMEM DAVI FOI TREINADO POR DEUS A DIFERENCIA ESTÁ ASSIM O QUE PASTOR? É QUE OS IRMÃOS DE DAVI FORAM PREPARADO DESDE A SUA INFÂNCIA PARA A GUERRA E DAVI ESTAVA SENDO PREPARADO NO PASTOR POR DEUS A INTENÇÃO DE DAVI DE REPENTEMENTE DAVI OLhava PARA SEUS IRMÃOS COM MUITA FORÇA COM MUITA HABILIDADE DAVI OLhava E Dizia assim UM DIA EU QUERO SER COMO ERIAB UM DIA EU QUERO SER COMO SAMAR UM DIA EU QUERO SER COMO MEUS IRMÃOS QUE VAI PARA BATALHA VAI PARA GUERRA UM GRANDE GUERREIRO DE ISRAEL E HONRAR A MINHA CASA MAS O QUE EU TENHO PRA DIZER NESTA NOITE PARA TUA VIDA É A TUA ESCOLHA NÃO É A ESCOLHA DE DEUS E RAPIDEMENTE DAVI QUE IA SER GUERREIRO PARA SEUS IRMÃOS DAVI VOCÊ QUER SER GUERREIRO MAS EU TENHO PREPARADO O TRONTO PARA VOCÊ AQUILO QUE EU TENHO PARA TUA VIDA NÃO É SIMPLESMENTE BATALHA DE GUERRA AQUILO QUE EU TENHO PARA TUA VIDA É ME CUIDAR NÃO É SIMPLESMENTE E CUIDAR DO MEU POVO PREPARE MAS O QUE EU TENHO SE PREPARE PORQUE A QUINHOS PORQUE AQUILO QUE EU TENHO PORQUE AQUIL DEUS TENHO QUER PORQUE A PORQUE PORQUE A TUA ESCOLHA PORQUE A.TENHO PARA TENHO PORQUE A.TENHO PORQUE A.TENHO PORQUE A.TENHO O termosito não está esquecido De repente, mentiramente, a vida me olhava tudo isso e dizia assim Eu sou o único rejeitado desta casa Eu sou o único rejeitado desta família Eu sou o único desprezado do meu povo Porque sempre eu tenho que passar dia e noite, frio, calor Distante da minha família Mas eu creio que Deus olha lá no céu E ele diz assim, Davi, tu não está esquecido Eu estou escrevendo uma nova história para você Levante a tua cabeça Não é momento de desistir e se afastar É momento de você se apresentar para Deus Davi, não foge da guerra Porque quando a guerra vem, a primeira conta que nós temos que Muitas vezes o inimigo coloca na nossa mente e ela vai embora Desiste Pare Davi não fez isso, Davi refletiu E disse assim, eu não vou parar Eu vou continuar Porque quem me chamou não foi só um Quem me chamou não foi meu pai de ação Quem me chamou não foi meus irmãos Quem me chamou foi o leão da tribo de Jesus Ele que vai garantir a minha vitória Ele que vai garantir as minhas conquistas Ele vai garantir as minhas conquistas A primeira coisa Eu creio que Davi pense e diz assim Agora eu vou ser um guerreiro Eu vou ser um dos capitãs Eu vou ser um cara Davi amarelo Continua tomando conta das ovelhas do seu pai E agora existe uma guerra Davi, ele entendia Preste bem atenção nisso E em meio a todas essas guerras e lutas Que ele enfrentava Deus nunca me deixou só Davi sabia que não precisava Estar no meio deles Porque o próprio Deus Me acalentava Que mostrava que era da vida dele Davi agora Ele começa Uma jornada nova Porque a unção foi derramada sobre a vida dele Davi não era mais comum Davi era diferente E quando Davi agora Se aproxima de casa O seu pai diz assim Olha, pega Leva alguns alimentos Para os seus irmãos Entrega para os capitãs Oferece isso E se pergunta como é que estava treinando E quando Davi chega Davi começa a conversar Porque o gigante Ele era preparado para aquela guerra Tinha coraça, capacete, lança, espada Ele tinha tudo o que o guerreiro precisava Mas o que ele não tinha É o que você tem Às vezes você desiste tão rápido das coisas Às vezes você se entrega tão rápido às coisas Às vezes você tem Tanto gigante que se levanta na tua vida Porque é grande Porque o vento é grande Porque a luta é grande Davi ele não olhou para nada disso Davi ele entendia que o gigante poderia ser grande Davi entendia que o gigante tinha habilidade de guerra Davi entendia que ele tinha estratégia Davi entendia que a lança dele podia alcançar Davi em distância Mas Davi também entendia que ele tinha tudo isso Mas não tinha presença Não importa a coraça Não importa o que tu tem O que importa é que ele ouve sim o você Ao seu pensar sobre a tua vida você vai passar Não se entregue em meio à tua dificuldade Que o teu profeta não diz anime, não diz em que só Ela nem pode ter coraça Pode ter barraça, pode ter espada Mas eu tenho a presença de Deus Eu tenho a presença de Deus Eu tenho a presença de Deus E Davi diz assim, eu creio que Davi olha para os soldados Ele diz assim, quanto tempo está aí? Há uns 40 dias Ele vem de manhã, de tarde, de noite Ninguém vai, ninguém vai Por quê? Porque ele é grande E tu, Davi? Sou pequeno Mas eu não preciso ter tamanho Porque o Deus que eu sinto, ele é grande Tem pessoas que olham para você E acham que você não é nada O que tem sempre de você De repente tu não tem tamanho De repente você olha e fala assim Olha aquele camarada ali De repente você olha daí de baixo para cima Meus pastores aqui E diz assim, caramba O brazão é uma bênção Prega demais Aí você olha para o Júnior A mesma coisa Vê o Diniz e fala Rapaz, aquilo ali é para a história Aquilo ali é da antiga É da raiz, né brazão? Mas eu quero te dizer uma coisa Não importa nada disso Se nós não tivermos a presença Mas pastor, o que você tem? Eu não tenho morro, eu não tenho barra Mas o que tem? É o nome de Jesus do Nazareno Você precisa de alguém Você precisa de alguém Você precisa de alguém E esse nome de Jesus do Nazareno Recebe a porta, vai Recebe a porta É Senhor É Senhor É Senhor É Senhor O que você é doaco O que você é doaco É a recreation Eu vim com muito normal! Fim com muito lovedes! Seu uncomfortable nunca se wrestle com barreira se o Kaniel ou seja que eu pretendia não era겠다 Eu me ilusbia eu me ilusbia eu me go Mas eu não e vou você não vem Knifei movida antes do mundo E agora Os irmãos de Davi Brinca com ele Manda ele embora Mas tudo tem um tempo Para poder fazer tudo tem tempo Ela se Cuida tanto com ele Deus vai te honrar Aqui Deus vai te honrar Davi Ele disse Mulher vai embora O que vai acontecer? O que o rei vai fazer? O rei vai dar a mão na sua vida Vai levar a sua família Vai levar a sua família Vai ser a família real É O que vai ter que fazer? Você já viu uma coisa? Preste atenção Já viu momento algum Ele se armou primeiro Para a guerra Davi colocou Saúl colocou A armadura nele E não conseguiu andar Tirou E agora Davi Pega uma espada Pega uma lança Para ir para a guerra? Não Davi vai para a guerra Desarmado Para muitos sim Ele só tinha Ele só tinha Um alforo E algumas cadenas E como vai enfrentar Um gigante Que a lança Alcançava em distância E que a espada Era muito pesada Davi Davi Ele encontra Um gigante E diz assim Pode vir Porque eu estou preparado É assim? Tem crente que passa a luta Fala assim Eu sou crente Mas A minha mão Não é O meu pé Não é Davi Vai para a guerra Progivente Eu creio que Davi Vai sorrir Dá um sorriso Para o teu irmão Eu creio que Davi Olha para os guerreiros Dá um sorriso Diz assim O guerreiro olha Diz assim Coitado Davi Diga assim Se prepara Porque é um novo Tempo Para você De repente Eles não entenderam O que Davi Estava dizendo O novo tempo Iria acontecer Davi vai para a guerra É livre Para muitos E saídos amados Vai perder a batalha Mas Davi Entende Que quem é rei É congido Não é Não dirigido Quem é rei É congido É aquele Que derramou O sal Meu irmão Pastor Mas eu sou Diado No presbítero Evangelista O pastor Que derramou O senhor No avante O pastor Que derramou O seu Deve derramar O som Do céu Só da tua vida Talvez Se você Vai se Trabalhar E na alta E na lança O que você Precisa É De joelhos Do céu De cara Do pó E de pender Eu não posso Mais suporte Eu não faço Mais doante Eu não tenho Comissão Sem o Mais do Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá com medo De quem não tem Deus Meu Deus O diabo Só ataca Quem tem Chamada Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O diabo Tenta ferir Parar alguém Que está de frente De batalha Você nunca Viu um guerreiro De trás Da batalha Ser ferido Mas você Sempre vai encontrar Alguém com cicatriz Porque eu Tava de frente Na batalha Aonde tu não ia Eu ia Aonde tu não ia Eu estava Davi desce Mata o gigante E depois de matar Tudo vai ter Não Era pra tudo Só ter Não Mas quem Queria agora Matar Davi Era quem Estava bem placado Porque ele Vejaram Davi Porque o povo Acreditava mais Em Davi Do que em Saúl Saúl matou Dez mil Davi matou Melhar Então agora o povo Diz assim Eu tenho que Saúl diz Eu tenho que matar Eu tenho que tirar De cena Esse Davi E agora Davi Quando fica Sabendo Se esconde Corre E vai para Uma caverna Chamada Caverna De Atulão Caverna De Atulão Era um lugar Aonde Os forastreiros Aonde Os peregrinos Aonde Os animais Se escondiam Da chuva Da tempestade De areia E agora Davi Ele entra Pra dentro Dessa caverna Mas presta Atenção Comigo Eu já Preguei Sobre isso E já falei Que dentro Da caverna Tinha Exitividados Tinha Rejeitados Tinha Tudo de ruim Dentro da caverna Mas a Bíblia Diz que Quando Davi Entra na caverna Seus irmãos E outros Descem A caverna Não era Moradia A caverna Era um lugar De refúgio Passageiro Então quando Davi Vai se esconder Não tem Ninguém A família De Davi Que estava Rejeitando Agora volta A Davi Os irmãos Que estavam Dizendo Vai embora Agora acredita Em Davi O tempo Vai mostrar Quem é Quem Se prepare Aqueles Que te perseguiam Vai ter que entender O Deus Que você serve Porque o tempo Vai mostrar Você pode Estar ferido Hoje Mas o carinhão De Deus Está chegando Para você Há um tempo De Deus Para você Te mataram Te bateram E se acharam Mas hoje É o nome De Deus Para você Hoje É o nome De Deus Para a minha vida Vai ser Caverna E você Não caverna Não vai se matar Mas vai fazer Conhecer O Deus Que pode ser Aqui Hoje Lua Em caverna O Deus Lido Vai ser Para o Cairo Cairo De Deus Por que Quando Corre Muitos A ponta Muitos Mas aqueles Quem entende Olha Esse cara É Fera É reto Saúl não precisava matar Davi Porque Davi amava Saúl Davi Por algumas vezes teve Saúl na mão para matar Mas não matou Sabe o que eu entendo com isso? Lá no início Deus estava dizendo Tu não precisa matar quem está do teu lado Porque quem tenta matar Não está com Deus Quem faz pré-jogamento Não está com Deus Quem está com Deus, aquele que entende Está caído, está ferido Está machucado Mas eu estou com ele Mas o irmão manda um abraço dele Meio apertado e diz assim Eu estou contigo meu irmão Eu estou contigo Passe o que passar A cadena é o reconhecimento Não A cadena vai ser reconhecido Está na cadena é você que tem que ser boa Está na cadena vai ser adotado Está na cadena, meu Deus vai mostrar Só que a cadena não é moradia A cadena é a preparação de Deus Para o teu reconhecimento Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E agora Desce todo mundo com ele Aí E quando desce Os indignados Todos os colinários Os indignados E quando desce Para essa cadena Para essa cadena Aproximadamente 400 homens E que quem cuida Do pai e da mãe De da vida Não era do real Era de fora Tem gente de fora Que abraça mais Do que gente de dentro Tem gente de fora Que reconhece mais Do que gente de dentro Tem gente de fora Que entende O meu chamado Do que quem está dentro Eu quero te dizer Uma coisa Quando a vida De repente A vida O aluno Vai entregar Os seus pais A sua mãe O seu pai Para Para o povo Que não é do mesmo Arraial Não Pode ir da vida Eu vou tratar de você Pode ir da vida Eu vou tratar de você O que é isso? Meu Deus Passei por uns momentos Difíceis Por esses dias E eu entrei Para cá Para orar Meu telefone Tocou Não tinha nome E eu não sabia Quem era Porque quem é Os seus contatos Você tem nome Você sabe quem é A Monique Me ligou Me sentou A Monique Opa Monique E quando aquele telefone Toca Eu vou atender Eu estava Eu estava de dentro Olha A sua Eu estava de joelho Não Estava sentado O telefone tocou Eu peguei o telefone Fui atender E disseram para mim assim Boa tarde Eu disse Boa tarde Eu queria falar Com o pastor Lu Pessoal Eu sou o fulano de tal Pai de santo Assim, assim, assim Assim Eu falei Te conheço Ele disse assim Eu só tenho uma palavra Para te dizer Eu estou contigo Maravilha Era do meu arrael Não, era de fora E de repente Eu esperava Uma ligação De alguém De dentro do arrael Me queimou Mas os pré-julgamento Começaram a julgar Mas quem estava Da fora Servindo ao diabo Eu disse Eu estou contigo Tu é uma referência Para mim Quem você é? Pastor fulano de tal Evangelista fulano de tal Não Eu sou o pai de santo Fulano de tal E eu estou aqui Para dizer Que tu és Uma referência Para mim Davi pega Os seus pais E entrega Para alguns inimigos Para Davi não Não está comigo Mas vai ser Com o amigo As coisas começam a acontecer Davi ele entra Para dentro da caverna Prepar os homens E os homens Já doidos Para a luta Mas só que agora Saúl fica mais indignado Ainda Por quê? Porque quando ele Vai para a batalha Vai para a guerra Ele fez E agora Entrega tudo Na mão de Saúl E agora É percebido De repente A cabeça De Davi Começa a dar pingo Diz assim Eu faço tudo certo E toda vez Que eu acho Que está bem Parece que o negócio Desmorona E Davi O profeta Diz Sai Sai da cidade forte Só que quando Davi chega Na cidade forte Quem tem fortaleza Está sendo guardado Ninguém entra em uma cidade forte Davi Davi quando chega Para entrar Na caverna de Adulão A caverna de Adulão No início É a caverna de Adulão Mas depois Passa a ser a cidade Forte Porque quando Davi chega Tudo que é Uma fortaleza Tem segurança E guardado O brasão trabalha Em banco E ele é um dos Seguranças Do banco O brasão Ali dentro Tem uma fortaleza E por ter É por ser uma fortaleza Tem coisas Que tem muitos valores E por ter muitos valores Precisa de alguém Para tomar conta De várias pessoas Para tomar conta Porque Ali é uma grande fortaleza Mas como Davi entra E ninguém vê Como o povo desce E ninguém vê Aquilo que de repente Foi forte Um dia Não era mais Estava vulnerável Davi entra Mas quando um giro entra Muda a história Do cenário Davi quando entra A caverna de Adulão Davi quando sai A grande fortaleza O profeta diz assim Tu tá onde? Na caverna Davi quando não tem Eu diz não Eu tô preparando A grande fortaleza Sai daqui De onde? A grande fortaleza Por quê? O meu umdito está O lugar não define Quem você é Mas você define O lugar que está Aleluia Aleluia Se for a mão do teu irmão Ele diz assim É uma simples caverna Mas quando o Davi Colocou os pés Passou até a fortaleza Diga Diga Aonde Tu colocar As bancas Do Deus Pé Fala assim Meu irmão Se não precisa Pode tocar agora Pega o teu casinho direito E bate o chaveiro Aí se não Diga assim Este lugar é santo A minha vida é santo A minha família é santo Davi sai E quando o Davi sai Luta Vence os filisteus Sabe o que que acontece? O Salve diz assim Olha O Salve diz assim Olha Os sacerdotes Estiveram conversando Com eles É O colega Tem dói Pra cá Com o meu No meio É a tua igreja E só fechar Tudo Não sabia Já Você já viu O que tem Nos últimos dias Está assim O camarada Não sabe De nada Mas de homem Não sabe Ó É Faz o que? Vamos chamar todos Os sacerdotes Chama todos Os sacerdotes E os que sabem Volta Diz Saúde Diz Agora tu vai morrer Pode matar Diz Eu não posso Tocar Mas quem não tem Compromisso Com Deus Não entende Do Deus Que nós Servimos Não é Que faz o que? Eu mato Matou Aproximadamente 85 Homens Por que? Porque o sacerdote Tinha ligação Direta Com Deus Falou Meu irmão Assim Quem você é No século 21 Toreg Ou sacerdote Toreg Se preocupa em matar Sacerdote Preocupe Na culpa Toreg Se preocupa Em tirar Em cega Sacerdote Diz Eu vou te levar A flotar Toreg Se preocupa Em volar Você não vale nada Eu vou te matar Mas o sacerdote Não Vem pra perto De mim Por que? Oferecer Sacrifício E adoração Pra Deus Quem somos? Domene Ou sacerdote Porque quem mesmo Quem ficou Do lado De Saul Entendeu Eu não posso Tocar Em quem Deus Chamou Não é que não Tinha compromisso Com Deus Que nós servimos Não é que Servia Saúl E quem serve Ao homem Tem poder Quem serve Ao homem Tem outra linha De pensamento Quem serve Ao homem Quer matar Mas quem serve A Deus Que é da vida Eu não posso Matar Aquele que Deus Levantou Eu não posso Matar Aquele que Deus Chamou Olha pra você Mesmo Assim Olha pra dentro De você E diga pra você Mesmo Eu sou Um tiro De Deus A unção Foi derramada Sobre a minha vida Não tem Coré Que tem Saúl Que vai me matar E me tirar De cena E me chamou Do fome Eu vou dar A tua mão Pra morar Eu vou dar Eu vou dar A tua mão Pra morar Eu vou dar Eu vou dar Deus está aqui Eu vou dar Deus vai te usar Pra pessoas Que estão Desenganadas Eu vou dar E vai trazer Pra teu Doar Você está Falando pra vida No teu coração Tu não Está Só Deus Eu sempre De você Que Deus Abençoe A tua vida Em nome De Jesus